Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos erros a mais, eu e você